Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, plano de saúde deve custear insumos indispensáveis na internação domiciliar. Primeiro foi o pai do Jefferson, que precisou de home care. Logo em seguida, veio a mãe. Hoje, aos 92 anos e com Alzheimer, ela depende de cuidados médicos 24 horas por dia. Para manter toda a assistência, o jornalista Jefferson Pedrosa, que se tornou curador, administra o pagamento da mensalidade do plano de saúde, o valor da coparticipação e ainda o que precisa ser pago por fora. Remédio, por exemplo, de uso contínuo, home care não cobre. Até hoje não cobre. Algumas especialidades também o home care não cobre e não autoriza. Jefferson conta que não é fácil. Já precisou acionar a Justiça para garantir algumas assistências médicas com o avançar da doença. No hospital você tem 100% de assistência de benefícios. Em casa não. Devido à pontuação, tem coisas que o plano de saúde não autoriza e você tem que arcar financeiramente por fora. Em recente acórdão, a terceira turma do STJ entendeu que plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. No caso julgado, a Justiça, de primeira instância, obrigou a operadora, no âmbito da internação domiciliar, a custear procedimentos como nutrição enteral e sessões de fisioterapia a uma paciente com tetraplegia, seguindo orientação médica. Mas a sentença não impôs ao plano de saúde a obrigação de arcar com fraldas geriátricas, mobílias específicas, luvas e outros itens considerados de esfera particular. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença, sem a inclusão dos insumos. A família recorreu e o caso veio parar aqui, na terceira turma do STJ. A relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula contratual que vê do home care como alternativa à internação hospitalar. Para ela, cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, inclusive àqueles que receberia se estivesse no hospital. Os ministros deram provimento ao recurso especial considerando que a adoção de procedimento diferente para o paciente representaria o desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio e comprometeria seus benefícios. Decisão como essa trazem mais segurança jurídica para assegurados de plano de saúde, como a mãe do jornalista Jefferson Pedrosa. Para mim já é um primeiro passo, veio de certa forma beneficiar centenas e milhares de pacientes. O cidadão dá a vida dele trabalhando, descontando e na hora dele usufruir daquilo que ele a vida inteira trabalhou e descontou, tem os empecilhos.